De troco a quem precisa, é este o mote de uma campanha solidária de recolha de fundos em farmácias. 526 farmácias de 8 distritos uniram-se e angariaram mais de 45 mil donativos. No Porto foram angariados mais de 6 mil. Esta campanha é apenas uma campanha de angariação de fundos, que se destina a pessoas que têm carências para aceder aos seus medicamentos, e estamos a falar de carências extremas, e estamos a falar também de medicamentos que são produtos essenciais à sobrevivência das pessoas, e destinava-se a angariar fundos para estas pessoas poderem adquirir os seus medicamentos nas farmácias. A farmácia Moreno foi uma das farmácias. Esta primeira campanha realizou-se em novembro e vai agora permitir que 255 pessoas carenciadas sejam ajudadas. Aqui no Porto nós temos 8 entidades que são referenciadoras, que identificam as famílias com mais necessidades, estas famílias sendo identificadas é-lhes dado um cartão de modo a cederem depois à sua medicação na farmácia, com toda a sua privacidade, ou seja, sem se estarem a identificar com uma série de credenciais e uma série de documentação que às vezes ostracizam poucas pessoas, que não se sentem tão à vontade, portanto têm um cartão, como se fosse um cartão qualquer de saúde, e que lhes dá acesso a estes medicamentos. A campanha de troco a quem precisa regressa às farmácias de 14 a 25 de maio e é simples ajudar. As pessoas nas farmácias que aderiram ao projeto, o troco da sua despesa na farmácia, o deem a favor desta instituição. E o troco, quando falamos no troco, tanto pode ser 1 euro, como meio euro, como 10 centímetros, como 5 euros, portanto é indiferente quem quiser ajuda, e portanto esta campanha é muito focada para sensibilizar e para os nossos utentes, as nossas farmácias, estarem nessa altura a darem esse dinheiro. O objetivo é que até ao final de 2018 o programa esteja presente em todos os distritos do país, bem como regiões autónomas. Legenda Adriana Zanotto